Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui estou trazendo mais um vídeo do meu canal. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho, para receberem todos os vídeos novos. E hoje eu estou aqui para sobreviver a Elsa. E eu tenho... Ah galera, eu fiquei sem gravar um tempo, porque eu perdi minha conta do Roblox. Vocês estão vendo né, meu nome ali agora é Yuri Oloiral. Eu perdi minha conta, ai fiquei tão magoando. Mas tá bom galera, temos alguns itens para se defender, tipo isso aqui para correr. Ah, já morri. É, já morri. Ah galera, temos uma armitinha. Uma espadinha. Um estilingue. Temos isso aqui que eu acho que é para recuperar a vida né, quando ataca você, você recupera a vida né. Eu acho que é isso. Pera ai, vamos chegar perto de um balde aqui. Cadê os baldes? Não, tá cheio de baldes aqui no mapa para comprar. Deixa eu pegar isso aqui. Ah galera, também tem isso aqui de você ficar rápido e esse Snipe aqui. Aqui, tô chegando perto. Vamos atirar nele. Toma baldes. Toma. Seu bocô na fé. Tem outras coisas aqui. Ah, tem uma arma de gelo. Ah, eu quero. Eu tinha dinheiro e eu já comprei. Olha só. Vamos transformar alguém aqui em gelo. Vamos transformar essa aqui em gelo. Vai, transforma. Transforma o balde em gelo. Balde em gelo. Uá. Toma baldes. Toma. Toma baldes. Toma. Vamos ver outras coisas que temos aqui. Já tenho. Já tenho. Já tenho. E já tenho. É. Praticamente comprei tudo do mapa. Bom, só vou ficar fugindo, né? O que eu faço de melhor. Ok, vamos ver se isso aqui recupera a vida. E parece que um balde saiu. Olha, Ana. Bem caminhando aqui. E aí, Ana? Não, sai, Ana. Sai, Ana. Sai. Vamos atrás do Camus. Vem, Camus. Camus. Salve, cara. Quero entrar aqui. Ah. Não quero comprar, não. Não sei por que que buga, gente. Sempre que a gente não quer comprar, a gente morre do nada. Ah, que posta. Olha, nem vou querer passar nem perto desse negócio de baldes. De comprar baldes. De comprar alguns baldes. Oi, Ana. Por que você está tão nervosa, querida? E você, baldes? Por que você está tão nervoso, hein? Medi. Só que a gente tem que ficar correndo, né? De tomar dano, mas... Volta, mas a gente tem que ficar correndo. Deixa eu pegar essa gravidade aqui, né? Porque ela também é muito boa Cadê? Cadê eles? Estão lá na frente Você não me pega Vem, vem pegar seu poder Ih, me acertou Nossa, me matou no ar Coitada da luz Vamos pegar esse aqui, ó, de velocidade Olha o balde E aí, baldes? Uhul Vem, baldes, vem, baldes Ah, quase que me matou Ah, saia aqui Saia Ah Ah Olé, olé Nossa, que olé Que eu dei neles Olé Olé Ah Ué, vó, vó, vó Vó, vó Vó, vó Vó, vó Olha, vai com essa arma de gelo Aqui, ó Será que eu posso congelar alguém? Vou congelar essa menininha aqui Que parada Aquele aqui Vem, baldes Vem, baldes Vamos matar Vamos matar Vamos matar Vai morrer Ficam parados Vamos matar Vens Vem, Sanskrit Vem,ushi Vem,comfort Vem,agem Vem,comb Vem, rép Vem, Mo 只是 Vem Sling Vai, atira nos baldes Ele voltou Corre Correndo Quer saber? Agora eu vou ficar de Smaip Porém aí, eu vou ficar de Smaip Gente, vocês acharem apelão Só sei que eu vou ficar de Smaip Nala o baldes lá Ai não, lá vem ele Sabe aqui, baldes Toma, tirão Ai, então vem, vem Vamos lutar de espada É assim, né, baldes? Pera aí, deixa eu adicionar uma pessoa aqui Da galera que É Como eu perdi minha conta, eu perdi meus amigos Então eu adiciono algumas pessoas Aqui para serem minhas amigas Aí peguei a arminha de gelo De novo E olha o baldes aqui Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou tomar, vou tomar Fico parado Menina Pode passar ali E ela está levando ele lá para cima Vou lá para cima também Estou nem aí Ela está matando Menina Corre menina Corre Aqui, faz ela virar o baldes Ah, que porcaria Não quero comprar Negóis de baldes, não Ó Eu nasci e morri Que louco Gente, não dá Nem quando a gente mata eles Eles spawnam novamente Vem, baldes Vem na espada Aqui está vindo na régua Ah, não, ele não está vindo na régua Não, ele não está vindo na Espada também Não dá para manter eles Olha, tem umas armaduras aqui Vai ficar esqueleto Ó Aí, assim Cadê o baldes? Pode vir, baldes Ah, vai vir o baldes Ah, vai vir o balde Ah, vai vir o balde Ah, ela está aqui Ah, tchê Ah, tchê Olha A cena está loucona das drogas Ah, ela está aqui Corre É, galera, não foi isso Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Ai, peraí, deixa eu girar aqui E tchau Ai, meu Deus Tchau, galera